Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega, pega, peguei, peguei Vê que esse jogo eu inventei Um, dois, três e já eu comecei É o pega, pega a diferença Não vale andar pra frente e ninguém pode correr Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Vem da brincadeira, entra nessa dança O corpo contagia, volta a ser criança Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Nessa brincadeira de pegar eu te peguei Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega aqui, pega Pega aqui, pega, peguei, peguei Pega que pega que pega, pega que pega, pega que pega, pega que pega, 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 peguei, peguei É que esse jogo eu inventei, um, dois, três e já eu comecei É o pega, pega a diferença, não vale andar pra frente e ninguém pode correr Fim da brincadeira, entra nessa dança, o corpo contagia, volta a ser criança Fim da brincadeira, entra nessa dança, o corpo contagia, volta a ser criança 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nessa brincadeira eu te peguei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nessa brincadeira eu te peguei Pega que pega, pega que pega, 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 peguei, peguei Peguei, pega que pega que pega, pega que pega, pega que pega, pega que pega, pega, peguei, peguei. Olá, pessoal. Eu sou Luana Jocasta. Está no ar o programa Seja o Foco com R.N. Gostaria de agradecer muitíssimo sua presença hoje. Olha quem está no palco juntamente comigo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Como vocês puderam ver, estamos com um programa bem diferente hoje, bem temático. Sim, o nosso programa hoje está no tema de festa junina. Esse mês é uma festa... Todo esse mês tem festa junina. Sim, mês de festança. Te agradeço muito. Mais tarde você volta, tá bom? Porque a gente vai fazer brincadeiras e dançar aqui. Vamos chamar a Julinha? Vamos. Ela está aqui no programa. Vem, Júlia Andrade. Pode entrar. Oi, Luana. Oi, Sayuri. Como ela está princesa. Eu sei, eu sou linda. Eu sou linda. Ju, o que você trouxe de matéria hoje para nós? Hoje eu trouxe uma entrevista com uma psicóloga. Você viu? Ela está toda chique. Então vamos rodar? Solta aí! Solta aí! Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma comunidade que eu não conheço. Quer dizer, não conhecia. Mas agora eu conheço. Estou aqui com a Maria José. Oi, Maria. Tudo bem com você? Olá. Tudo bem. E você, Júlia? Estou ótima. Imagina. Bom, como eu estou muito ansiosa, eu quero saber logo, assim, de tudo. Como vocês sabem, né? Que me seguem nas redes sociais e tudo, né? E segue o programa também. Vocês sabem que eu sou muito curiosa. Então vamos logo direto para as perguntas. Só que eu já quero subir. Você é psicóloga, certo? Sim. Tá. Eita. Como foi essa escolha? Você, tipo, achou que a escolha foi difícil, foi fácil, foi... Não, não, assim. Na verdade, a escolha foi fácil. Mas antes de fazer a faculdade de psicologia, eu primeiro precisava ganhar dinheiro, né? E com o consultório, você vê, eu já sou mais velhinha, né? Com o consultório não dá tanto dinheiro. Então, quando eu era mais jovem, primeiro eu fui fazer uma faculdade de marketing. E aí eu trabalhei muito tempo na área de marketing, que é uma área que trazia mais rendimento financeiro. Depois de marketing, eu fiz psicologia. Mas eu já fui fazer psicologia, eu já tinha mais de 30 anos de idade. Não. Né? Primeiro eu trabalhei bastante. Aí, a psicologia sempre foi meu sonho, né? E aí eu fiz o curso, depois eu me especializei em psicanálise. E hoje eu tenho essa clínica que eu tô te recebendo aqui pra falar um pouquinho dela. Entendi. Próxima pergunta. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Há 10 anos. 10 anos. Ai, eu subi esse curso. Viu, gente? Tem que correr atrás dos sonhos. Com certeza. Que tipo de pessoa você atende? Ou tipo de CID? Há vários, né? Mas hoje em dia a gente não fica classificando as patologias, né? Quando uma psicóloga recebe um paciente, eu não vou ficar falando pra ele se ele tem o CID, se ele não tem. Isso é uma linguagem mais de psiquiatria. A psiquiatria vai falar de CID. Mas eu preciso, às vezes, usar o CID quando uma criança eu atendo. Você me perguntou só que tipo de pessoas eu atendo. Eu atendo criança, adolescente, adulto, casais, família, né? Mas eu uso o CID quando uma criança tem problema pra ir pra escola por algum motivo que ela esteja tratando aqui. Aí eu coloco o CID pra escola saber porque é que ela tá com dificuldade de ir pra escola. Entendeu? Então a gente não fica usando o CID o tempo inteiro porque o ideal não é patologizar as pessoas. O ideal é tirar, né, esses rótulos, né? É. Gente, vocês devem estar se perguntando. Júlia, como você sabe o que é CID? Pelo amor de Deus, me diz o que é CID e qual é o significado. As criancinhas, né, que ainda não sabem, assim. Mas os adultos já devem saber. Gente, CID é uma deficiência, meio que uma solução pra uma deficiência. É o código, né? É o código. É o código de identificação de doenças. Meu irmão é deficiência de perna. Uhum. Próxima. Você dá aula sobre sua profissão? Ou já pensou em fazer isso? Já. A gente acaba fazendo muita palestra, né? Só que tá núcleos pequenos, né? Só pra psicólogo. Eu não dou uma palestra pra público em geral. É só pra quem já é da área. Entendeu? Entendi. Bom, me fala sobre o seu serviço e sobre a psicologia em geral. Então, a psicologia é uma área muito ampla, né? Quando o indivíduo vai fazer uma faculdade de psicologia, ele não sabe que lá ele vai ter só um norte. Vai ter só uma noção. Porque depois ele vai ter que buscar uma especialização. Porque a psicologia, ela pode atender em várias modalidades de especialização. Cognitivo-comportamental, pode ser psicanálise, pode ser humanista. Tem uma série de especialidades em neuropsicologia, né? Tem muita área de atuação. Então, você faz primeiro a faculdade de cinco anos de psicologia, depois você escolhe o norte. Você decide do que, no que que você acredita, né? E cada especialização vai ter, vai acreditar numa forma de tratamento. Eu escolhi a psicanálise, porque eu penso que faz sentido e que ajuda as pessoas a saírem da doença. Entendeu? Entendi. Hoje, a procura por psicologia é bem maior. O que você atribui a essa demanda? É, pergunta importante. Bacana você querer saber disso, Júlia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, não só no Brasil, né? Eu acho que o mundo, porque nós estamos no século XXI, né? E as pessoas hoje não conseguem lidar com tanta tecnologia, com tanta mudança ao mesmo tempo, né? O mundo está muito acelerado. Antigamente, um jovem podia começar a trabalhar com 16 anos, ele era menor, mas ele podia. Por quê? Podia ter a carteira dele registrada, porque era um tipo de contratação e de aceitação. Hoje, ele já não pode ser colocado no mercado, porque existe uma lei que só depois dos 18. Então, esse adolescente com 16 anos fica muito desocupado. Aí fica muito na internet, né? O que que acontece? Ele fica precisando de alguém pra ajudar a pensar os pensamentos dele. Aí ele vem usar uma psicóloga, entendeu? E os empresários que estão lá cheios de problemas todos os dias e precisam arrumar soluções pras empresas, eles ficam cansados, a mente deles já não tá funcionando, porque tá muito dentro do problema. Aí procura uma psicóloga pra ajudar e tem muita gente doente psicologicamente, pessoas que não conseguem lidar com as emoções, né? Então, o profissional de psicologia hoje, ele é muito importante pra dar qualidade de vida pro indivíduo viver com as condições que ele tem. Porque é tanta oferta de coisas, né? De tecnologia, de melhor celular, melhor carro, melhor isso, melhor aquilo. E tem, as pessoas não sabem que dá pra ser feliz com menos, que não precisa tudo isso. E às vezes o psicólogo precisa contar pra ele que o que ele quer tá dentro, não tá fora. Não adianta ficar buscando aqui fora, né? O que tá dentro dele. Quando ele encontra dentro, vai ser mais fácil pra achar aqui fora. Entendi. Me fala sobre a psicologia e o que você mudaria se você pudesse. Sobre a psicologia, aí mudaria bastante coisa. Bastante. Porque eu acho um absurdo o psicólogo atender, porque tem o CRP, tem só 5 anos de papidade, e depois não faz terapia pessoal, não faz supervisão, não faz especialização, não faz pós-graduação. Então, esse profissional não tá totalmente preparado, só porque ele saiu da faculdade com diploma, ele não tá totalmente preparado pra atender a necessidade do público, das pessoas que estão precisando, né? E aí, às vezes, não faz um trabalho bacana. Isso me incomoda bastante. Eu acho que todo profissional precisa ter, primeiro, uma terapia pessoal. Dois, ele precisa ter uma supervisora dos casos clínicos dele. E terceiro, precisa estudar. Estudar muito. Não pode parar de estudar. E eu mudaria isso. Essa é a minha exigência, na minha área. Entendi. Vocês já acham que já acabou o programa? Quer dizer, a sua entrevista, né? Não. Agora, você que vai fazer uma pergunta pra mim. Ai, meu Deus, gente. O que vai sair disso? Como que aconteceu você se interessar por essa área, que é uma área quase de jornalismo? Eu sei que você deve estar imaginando ser uma... É, Midiagel? Como é que chama isso hoje? Midiagel. É, Midiagel? Eu não sei, parece que tem isso hoje, né? Eu não sei falar muito em inglês. É, 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 influence, não é? É, influence. É, alguma coisa assim. É por aí que você pretende ir? Qual é o teu caminho? Não, na verdade, né? Eu, desde os sete meses, eu já fazia esses comerciais. Só que era por causa da minha mãe e do meu pai. Que aí eles me pediam pra eu ir. Aí teve um dia que eu falei que eu não queria mais. Aí, quando eu tinha uns seis anos, mais ou menos, eu pedi pra minha... A minha mãe falou, vamos ver seus comerciais quando você era pequena? Aí eu falei, vamos. Aí eu vi, aí eu falei assim pra minha mãe, mãe... Aí terminou, a gente terminou de ver os comerciais, e aí eu falei assim, mãe, por que você não me deixou, né, nessa carreira? É isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. Aí ela falou, tá bom, com sete a gente faz. Aí passou sete anos, ela não fez. Oito anos a gente faz. Eu falei, tá bom, vou esperar. A oito anos. Aí eu falei, mãe, vai. Você me prometeu já dois anos seguidos até hoje, não fez. Aí ela falou assim, tá bom, vamos buscar. Aí hoje eu tô aqui. Que ótimo. E agora, eu acho que a sua mãe pensou que você estivesse mais madura, né? Agora com dez anos, não é? Não, não. Com nove. Eu vou fazer dez esse ano. Então, é porque você estaria mais preparada. Que bom, me convenceu, entendi. Mas, você sabe quem me indicou? Não. O Charles e a Margot. Então, o Charles e a Margot, a Margot eu conheço o tempo que ela está casada com o Charles, né? Que estão já uns vinte e um anos, mais ou menos. Agora, o Charles, gente, já nem vou falar pra não contar a nossa idade, mas ele está bravo. Vai. Porque eu assumo mais a minha idade, mas ele, nem pensar. Agora, fale suas redes sociais. MariaJosepsicóloga, arroba, né? MariaJosepsicóloga, meu Instagram. A nossa, a nossa página, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. E o resto dos aplicativos. O WhatsApp é MariaJose947820704. E o meu Facebook também é MariaJosepsicóloga. Gente, e também vai atrapalhar saindo aqui embaixo na tela, tá? Segue ela lá. Ai, Maria, foi tão bom te conhecer. Agora, pra encerrar, um abraço. Que linda. Obrigada, Júlia. Foi muito bom te receber também, viu? Tchau, gente. E até a próxima. Vamos lá. Ai, que linda. Que fofa, Jú. Obrigada. Obrigada por mais uma vez trazer sua matéria aqui no nosso programa. A gente gostou bastante da sua matéria. Parabéns pelo seu desempenho, tá bom? Obrigada. Tá crescendo cada dia mais, né? Se envolvendo. E agora você pode aproveitar a festa, tá bom? Pode comer. Tchau. Agora vamos chamar a nossa cantora Geovana? Vem pra cá, Geovana, cantar pra gente. Oi. Tudo bom? Como você tá? Eu tô bem, e vocês? A gente também, também. Tá gostando da festa? Sim, tá muito legal. Vamos cantar, então? Sim. Sim. Vou regueir o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu pedi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir. Vou tá mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou, e a tristeza fez abrigo. Luz lá no céu me visitou, e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido. A esperança que ficou, segue vibrando e me fez lutar. Para vencer, me levantar, e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados. Eu levanto a mão pro outro e grito, vem comigo, que é do bom de pesadão. Pesadão. Oh, 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 oh. Sou pesadão, pesadão, não. Oh, 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 oh. Aemberguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, prechama que não consegue ouvir. Do engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha Cabeça erguida serve pra seguir Se tentar nos parar, não é bem assim Ficaremos mais em partes do que antes Do sul ao norte, sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of Thrones, com a gente não pode Minha ostentação é nossos sonhos e falcão São do bonde pesadão Oh 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 Pesadão não, pesadão não, pesadão não, pesadão não Se o deles é chique, nossa pau a pique Que não mata o pique, fortalece equipe O som do rap e que, tá se o que amplifique Toca darocinha, cheguei moçambique Sabe as palavras, ação companhia, muito fácil Passe o seu caminho, atitude, papo, rap, pesadão Dialecto, rap, como rádio diz, isa Como imperatriz, amizades e elos, novos são celos GG Queiroz, é do bonde, 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 pesadão Oh 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 oh, Oh 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 São pesadão, pesadão, lão Só pesadão, pesadão dão Só pesadão, pesadão dão Só pesadão, pesadão dão Linda né cantora, ó Agora vamos chamar o pessoal para a gente começar o nosso raiá, a nossa festa Bora chamar eles para comer, para se divertir aqui? Vamos. Então pode entrar toda a galerinha. Olha quanta gente linda. Pessoal, eu vou perguntar o nome de cada um, tá? E atenção que a festa vai começar. Sofoneiro, solta o fole. Vamos todos entrando. Júlia Andrade. Gente, desculpa, é por causa que eu me preocupo aqui, mas já voltou. Luisa Martins. Esther. Caísa Cruz. Cumprimenta as damas. Maria Eduardo. Heavy. Marcela. Vamos dançar uma quadrilha agora? Cada um pega o seu par e vamos lá. Som. Oi? Damas, cumprimenta os cavalheiros. Olha o balanceiro. E atenção que a festa vai começar. Sofoneiro, solta o fole. E... Vamos todos entrando. Vamos preparar para o cumprimento. Cavalheiros, cumprimentam as damas. De volta aos seus lugares. Damas, cumprimentam os cavalheiros. Olha o balanceiro. Vamos fazer o tour, dançando e girando, sem sair do lugar. Vamos fazer o tour, dançando e girando, sem sair do lugar. E que comece o passeio. Vamos preparar para a grande roda. A grande roda. Vamos fazer o tour, dançando e girando pra direita. Os cavalheiros saem do círculo em volta das damas As damas giram pra direita Viva Santo Antônio Os cavalheiros procuram suas damas É a hora de coroar, vamos coroar as damas Cavalheiros ao centro Cavalheiros girando pra esquerda e as damas pra direita Do outro lado As damas procuram seus cavalheiros É a hora de coroar os cavalheiros Preparar pra grande roda A grande roda Todos girando pra direita Olha o caracol Preparando o caminho da roça Vamos lá pessoal Olha a chuva Olha a chuva É mentira É mentira Olha a cobra Já mataram Vamos gente Vamos de terça a festa Vamos lá Preparar o galope Damas de um lado, cavaleiros do outro Olha o galope Vamos preparar o galope Vamos preparar mais um passeio Grande passeio Vamos 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 Peguem a dama e o cavaleiro de vocês Olha o túnel Olha o túnel Todos passando pelo túnel Olha amor Vem viva São João É a festa mais bonita A festa caipira mais bonita do ano Viva São João Olha o túnel Viva Santo Antônio Viva São Pedro É hora da despedida Damas e cavaleiros se despedindo Vamos dar tchau Tchau Viva São João Tchau Viva Santo Antônio Viva E até o ano que vem Tchau E pra continuar a nossa festa Eu gostaria que a Esther cantasse mais uma música Tá É Gente, pode ficar aqui Vamos aproveitar a festa Vamos comer Vamos comer O que vocês acharam da dança? Ai, tô cansada Eu estou cansada O que você achou da nossa festa, Ju? Ai, eu achei muito legal Foi incrível Então, de parabéns Ai, obrigada E você? O que você está achando? Legal Você O que você achou? Muito legal Ó, foi a minha parceirinha Ela ficou com vergonha Vamos perguntar aqui, ó Para as grandonas Gente Ai, tadinha de mim O que vocês acharam da festa? Nossa Ela tá suando Fala A festa foi maravilhosa Me sentiu na escola Me sentiu na escola Como foi dançar? Uh Foi de bastante caloria também Gente, ela tá suando demais Estou ofegante, gente Calma Meu Deus Muito bom Depois a gente conversa Vocês já haviam dançado? Ela tá comendo Eu falei Pode aproveitar a festa Ela tá aproveitando mesmo Sim A gente já tinha dançado Sim Legal Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome Colei seu nome Com várias flores No livro que ele me emprestou Comendo balas E mariolas Roubei as flores Eu só desculpas Eu faço tudo Na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho Colo o meu retrato no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no seu E me namora Comendo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Fala no teu Pra ver se cola Colo o teu desenho Colo o meu retrato no teu E me namora Comendo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Fala no teu Pra ver se cola Raja e apontadores Bora o meu grande amor Colei seu nome Com várias flores No livro que ele me emprestou Comendo balas E mariolas Roubei as flores Todas do jardim Eu faço tudo Na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho No meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comendo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Fala no teu Pra ver se cola Colo o teu desenho No meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comendo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Fala no teu Pra ver se cola Vamos lá gente! Colo o teu desenho No meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comendo nessa dança O sonho de criança E o meu coração Fala no teu Pra ver se cola Colo o teu desenho No meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comendo nessa dança O sonho de criança E o meu coração rola no teu prêmio e se cola Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola total Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Agora eu gostaria de chamar para o palco o nosso diretor Ricardo Nadelli Para poder dar alguns recadinhos para você aí de caso Olá pessoal, Luana parabéns viu, estava ótima Está gostando da nossa festa? O recado é bem rápido, bem breve, está bom? Está Inauguração do nosso escritório domingo agora, no dia 23 E alguma novidade para você Uma minha vai participar da nossa novela Ai que legal Junto com a filha do Fernando do Raça Negra também vai participar Ai que legal, estou muito feliz Pessoal, novela das inscrições, inscrições da novela Não dá Com a Lia, vamos procurar a Lia Mas procura lá no meu telefone 11 951722303 Bem rápido, está bom? Beijão pessoal Ô tio, eu não posso participar da novela? Eu vou pensar no seu caso Não pode Obrigado, viu? Tchau Vamos dançar mais uma música? Bora Bora Como que vocês estão? Tão cansados? Vem cá Luiz, vem falar dos seus looks Ele todo, todo Conta para a gente Então menina São os bem festas juninas Sem muita novidade Uma coisa mais livre Meio princesa Uma coisa bem camponesa Uma coisa mais cavalaria Uma coisa bem vorafeira Maravilhosa Vorafeira fazer a hora da xepa Isso, hora da xepa Esse aqui é bem casual Eu pensei em algumas coisas Por exemplo, esse aqui Esse aqui também Você consegue usar No dia a dia Vai para uma festa Uma coisa mais temática Você consegue usar esses dois Até mesmo esse aqui Você consegue dar uma usada nele Não, esse daqui a gente vai na feira mesmo Você vai usar no dia a dia E para a casa O nosso padre Esse aqui é o look panceta Muito chique, chavoso By Júlio Models Júlio Models O que você achou desse seu look? Nota mil Estou vendo Ele gostou, mas está lindo Está arrasando Estou vendendo A quanto? R$ 1.500 Não vale a pena Caro, caro, caro Gente, eu gostaria de agradecer A Raquel e Festas Por essa decoração maravilhosa Que está aqui no nosso programa E você aí de casa Já segue lá os perfis Seja o Foco com ERN E Luana Jocasta Agora vamos para a nossa última dança Pessoal, já dá um tchau Pessoal de casa E vamos festejar mais um pouquinho A partir de agora O domínio da música Fica por conta De quem sabe o que está fazendo Senhoras e senhores Prepare-se para dançar Porque a festa começa aqui Cinco Quatro Três Dois Um Vou te pegar Essa é a galera da avião Se finge agora nessa nova onda Como pirata, julguei da vacação Oh, 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 oh Vou levar Com o brindadadrinto, meu capitão Capitão só que vem dançando pra galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Molhou a barriguinha Molhou o seu petezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te chugar Molhou o meu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu petezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te chugar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas é parada Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas é parada O capitão andou No rosto do seu petezinho Colou o seu petezinho